Atenção, tirem as crianças da sala. São cenas fortes. Vai começar a Batalha do Carneirão. Uma guerra, um jogão. O Kisamã recebeu o Cabo Friense pela primeira rodada da segunda fase do Carioca, Série B. Jogo pegado, equilibrado, catimbado, com chances para as duas equipes. O Kisamã começou melhor, pressionando mais. E quando Danilo cruzou a bola, Ricardo deu as boas-vindas ao torreiro Flávio. O Kisamã 1-0. O Cabo Friense quase empatou, mas Espíndola fez boa defesa. É replay? Não, não é não. Danilo cruzou novamente. Dessa vez Fabrício fez Kisamã 2, Cabo Friense 0. Tudo alegria. Mas... Quem pensa que o Cabo Friense desistiu, se enganou. E se enganou muito. Chute de fora da área, Espíndola soltou e Sassá completou. Kisamã 2, Cabo Friense 1. O Cabo Friense se empolgou. Pressionava mais. Até que Michel tomou uma falta. O juiz nada deu. E o Michel ficou fulo da vida. Saiu falando uma porção de coisas. Aí, meu amigo, você sabe, né? O juiz chegou. E tá na rua, Michel. Menos um Cabo Friense. Então você pode pensar que Sassá 2x1 com 1 a mais. Jogo ganho, né? Que nada. Veio o segundo tempo. Neil bateu a falta. Ninguém tocou e a bola foi pro fundo da rede. Era o empate da Cabo Friense. O jogo era lá e cá. Nesse lance, a bola explode no travessão do Flávio. Ataque do Cabo Friense. Bola alçada na área. E quem aparece? Neil! Ele novamente. Vira o jogo no carneirão. Cabo Friense 3x2 no Kisamã. O Kisamã perdia por 3x2 e tinha um jogador a mais. O que fazer? Ir pra cima. Ir de todo jeito. Nesse lance, a galera pediu pênalti. O juiz achou que não. A pressão esbarrava no goleiro Flávio, com boas defesas como essa. E aí, o Neil. O Neil, aquele que já fez os dois gols na partida, deu uma entrada violenta no Roberto e já sabe, né? Entrada violenta, chuveiro mais cedo. O Neil foi expulso. Agora são dois jogadores a mais. E o jogo tá acabando. O Kisamã tenta de tudo quanto é jeito. E pede pênalti nesse lance novamente. Teve mergulho de cabeça. O Flávio segurava todas as bolas. Já no finalzinho... Tiago recebeu a bola na entrada da área. Virou e chutou no canto esquerdo do goleiro Flávio. Empatou a partida. Um golaço. Uma guerra. Um jogão. Dando números finais. Kisamã 3, Cabo Friense também 3. Começou a segunda divisão e o Cabo Friense veio visitar o Kisamã. Dessa vez foi diferente. Cabo Friense saiu com um ponto. Você jogou bem e quase ganhou o jogo. Por pouco, né Flávio? É, a gente acabou dando um vacilo no geral ali. A gente sabia que a jogada deles agora no final era tocar e receber pra poder fazer o gol. A gente acabou deixando o rapaz girar, chutar ali sem marcação. Acabaram empatando o jogo, mas tá bom. A segunda divisão é isso aí. É guerra, é luta. E a Cabo Friense é outra. A Cabo Friense não é aquela dúvida da primeira fase. A Cabo Friense é outra agora na segunda fase. Primeiro jogo da segunda fase. O Cabo Friense veio fora. Empatou com o Kisamã. Tá levando um ponto pra Cabo Friense. Olha, já é outro time, né? A gente viu o Cabo Friense e o Kisamã lá em Cabo Friense. Agora é outro time. Um time com mais pegada. Um time mais organizado. O que falar aí dessa partida aí que quase, quase o Cabo Friense saiu com os três pontos? É verdade. Eu acho que a gente sabia da dificuldade que seria. A equipe do Kisamã é uma equipe muito forte. Uma equipe que joga junto já há três, quatro anos. Tem três ou quatro variações de jogada. Saímos perdendo de dois a zero. Desempatamos o jogo. E conseguimos virar um jogo onde a gente estava com dois a menos. É importante. Importante a gente começar bem. Começar pontuando. E mais do que nunca, Cabo Friense está forte. Tô com o nome do jogo aqui. Nil. Material esquerdo do Cabo Friense. Que fez dois belos gols. Ele vai falar um pouquinho pra gente dessa partida muito pegada entre Cabo Friense e Kisamã. Nil. Bastante pegado o jogo. Mas acabou que um pontinho que vai pra Cabo Friense é um pontinho que já começa bem a segunda fase pro Cabo Friense. Não, com certeza. Já viemos de Cabo Friense sabendo que ia ser uma guerra. O jogo ia ser muito importante pra nós. Mas ia ser uma guerra. Campo apertado. Já viemos sabendo que o time dele só tinha uma jogada. Que era botar no lateral direito e meter na área. Mas Deus nos ajudou. Porque a gente suportamos isso aí. Saímos atrás. 2x0. Buscamos. Viramos o jogo. Mas Deus nos exaltou muito aqui nessa tarde de hoje. Que saímos com a vitória. Foi uma vitória pra nós. Que agora vamos pra Cabo Friense. Pra pegar o Sampaio e correr pra buscar os três pontos. Agora do outro lado eu tô com o Paulo Henrique. Técnico do Kisamã. Que vai falar pra gente aqui do jogo. Jogo pegado. Jogo muito discutido. E vou dar a voz a ele. Como eu dei a voz ao Roy. Vou dar a voz ao técnico do Kisamã. O jogo foi distinto. As duas partes. A primeira o Kisamã. Dominou até uma certa parte do jogo. E no segundo tempo o time do Cabo Friense. Que é um time bom. Com excelentes jogadores. Conseguiram. Inclusive passar a reverter até o resultado. Pra 3x2. E conseguimos ainda empatar. Houve alguns tumultos. Um problema de arbitragem. Mas isso é normal no futebol. Se não houver isso não tem graça no futebol. Tá certo? Mas só que temos que ter a cabeça no lugar. Porque futebol é isso. Cada jogo é uma história. Não foi porque nós ganhamos lá de 5 a 1 deles. Que a gente ia ganhar deles também de 5 aqui. Então. Kisamã. Tá no caminho certo. O campeonato vai ser sempre assim. Agora. O campeonato é bem disputado agora. O jogo teve de tudo. Até o início de tumulto. Mas nada que atrapalhasse o grande jogo que foi. Wanderson Passos. Direto de Kisamã. Para o Inter Esportes. Para o Inter Esportes.